Eu já tinha terminado quando o seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado quando a gente se preencheu Diálogo africante, sou seu ombro amante, confidencial, em off total Química gigante, meu melhor instante, cheiro natural, meu novo normal Meu coração já tava solteiro, livre e sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os fins não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro, livre e sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os fins não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Santo, protetor dos namorados, faço bem Livrai-nos dos fins, amém Diálogo africante, sou seu ombro amante, confidencial, em off total Química gigante, meu melhor instante, cheiro natural, meu novo normal Meu coração já tava solteiro, livre e sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os fins não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro, livre e sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os fins não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Gabi Matilde Não foi traição Não foi traição Vocês acreditam que essa história aconteceu comigo? Eu nunca fui sua prioridade Não era nem quem se amava de verdade Até que você tentou esconder Mas cego de verdade é aquele que não quer ver Quem tava do seu lado era eu o tempo todo Mas pra você o meu amor foi só um jogo Já que seu problema era eu Problema resolvido me perdeu Cancela você da minha vida e também da vida dela Não tem duas tampas pra uma mesma panela Desculpa, mas eu já te expulsei do coração Não teve beijo, mas pra mim Cancela você da minha vida e também da vida dela Não tem duas tampas pra uma mesma panela Desculpa, mas eu já te expulsei do coração Não teve beijo, mas pra mim foi traição Quem tava do seu lado era eu o tempo todo Mas pra você o meu amor foi só um jogo Já que seu problema era eu Problema resolvido me perdeu Cancela você da minha vida e também da vida dela Não tem duas tampas pra uma mesma panela Desculpa, mas eu já te expulsei do coração Não teve beijo, mas pra mim Cancela você da minha vida e também da vida dela Não tem duas tampas pra uma mesma panela Desculpa, mas eu já te expulsei do coração Não teve beijo, mas pra mim Cancela você da minha vida e também da vida dela Cancela você da minha vida e também da vida dela É difícil de acreditar Eu dou corda pra ele se enfocar Mas toda vez que eu desdo a cara Eu quebro aquele ditado pra mim sempre falha Quem procura nem sempre acha ele não cai nessa E a consciência pesa Há nenhuma cena pra ele Caiu no roteiro uma amiga só de lanche E mais uma vez ele se inspirou Traição de bandeja ele ignorou Eu já me convenci que ele me merece É a décima vez que passou no meu teste Eu sou mulher de sorte O meu santo é forte O amor que eu encontrei Só sabe me amar Personagem do sonho de todas Mora nos meus braços e não quer se mudar Eu sou mulher de sorte O meu santo é forte Eu agradeço a Deus Foi presente do céu É só meu e de mais ninguém O último fiel Amei uma cena pra ele Caiu no roteiro uma amiga só de lanche E mais uma vez ele se inspirou Traição de bandeja ele ignorou Eu já me convenci que ele me merece É a décima vez que passou no meu teste Eu sou mulher de sorte O meu santo é forte O amor que eu encontrei Só sabe me amar Personagem do sonho de todas Mora nos meus braços e não quer se mudar Eu sou mulher de sorte O meu santo é forte Eu agradeço a Deus Foi presente do céu É só meu e de mais ninguém O último fiel É só meu e de mais ninguém Último fiel É só meu e de mais ninguém Último fiel André Eu já desconfiava, viu? Contrafados, não argumentos Realmente você não tava com a fulana Mas agora eu tô entendendo Todo mundo tá sabendo Nem precisa se explicar, viu? O problema não era eu Nunca fui eu Mas não tem problema Se o seu negócio é outro esquema André André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André André Achei que era Maria Me traia com José André André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André André Achei que era Maria Me traia com José André O problema não era eu Nunca fui eu Mas não tem problema Se o seu negócio é outro esquema André André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André 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 Achei que era Maria Me traia com José André 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 Pensei que você tava me traindo com outra mulher André André Achei que era Maria Me traia com José André Você é Você é Você é Você é Tô te esperando e você não vem Seu silêncio diz que não tá tudo bem Vai doer, mas tenho que aceitar Tem coragem, tem de olhar no meu olho pra falar Três e pouco da manhã você me liga Diz que agora quer me ter só como amiga Avisou que já se decidiu Mas o problema é que você falou, falou e não me ouviu Se você não me amava eu já sabia Mas terminava o telefone a covardia Pois só ouviu todo seu alô Que o meu gosto sentido me avisou Que você não me amava eu já sabia Mas terminar o telefone a covardia Só me deu o que eu não mereço E botou um conto final porque era só o começo Três e pouco da manhã você me liga Diz que agora quer me ter só como amiga Avisou que já se decidiu Avisou que já se decidiu Mas o problema é que você falou, falou e não me ouviu Que você não me amava eu já sabia Mas terminar o telefone a covardia Pois só ouviu todo seu alô Que meu gosto sentido me avisou Que você não me amava eu já sabia Mas terminar o telefone a covardia Só me deu o telefone a covardia Só me deu o que eu não mereço E botou um conto final onde era o começo Eu não tenho suporte Eu não tenho suporte O que você faz comigo Só parece ser forte Mas o teto é de vidro Será que você não tem medo De chegar em casa e tá De cara com nada De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Neném Se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Neném Se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Mas eu tô do meu Será que você não tem medo De chegar em casa e tá De cara com nada De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Neném Se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Neném Se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu Melhor cuidar como se fosse eu Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que meu, mais seu do que meu O que você diria pra mim, se essa fosse a última vez? Pode ser que mais perto do fim eu te veja como a primeira vez O sol vai levando com ele a dor que eu te causei E a lua traz a saudade do tempo que a gente viveu Tá na cara, eu conheço Você é meu final, meu agora e o começo Você tem guardado o melhor de mim Há quem passe a vida inteira procurando o amor Assim sou cada detalhe seu Devolva o que é meu Não fomos feitos pra dizer adeus O sol vai levando com ele a dor que eu te causei E a lua traz a saudade do tempo que a gente viveu Tá na cara, eu conheço Você é meu final, meu agora e o começo Você tem guardado o melhor de mim Há quem passe a vida inteira procurando o amor Assim sou cada detalhe seu Devolva o que é meu Não fomos feitos pra dizer adeus Não fomos feitos pra dizer adeus Não fomos feitos pra dizer adeus Faz tempo que eu não te via Tá diferente, barba tá feita Pai de primeira, né? Casou, tá feliz Era ela o que cê sempre quis? Então por quê? Falar do passado dói Não sai dos meus stories Tá com saudade ou se arrependeu? Confessa que o amor da sua vida é aquela que cê jura que esqueceu Será que com o beijo dela Coração acelera Na cama ela é Nutella ou é raiz como eu? Será que morde o queixo dela? Faz de tudo com ela Sem responder que não Seu amor ainda é meu Será que com o beijo dela Coração acelera Na cama ela é Nutella ou é raiz como eu? Será que morde o queixo dela? Faz de tudo com ela Se responder que não Seu amor ainda é meu É uma pena Mas você perdeu Então por quê? Falar do passado dói Não sai dos meus stories Tá com saudade ou se arrependeu? Confessa que o amor da sua vida é aquela que cê jura que esqueceu Será que com o beijo dela Coração acelera Na cama ela é Nutella ou é raiz como eu? Será que morde o queixo dela? Faz de tudo com ela Se responder que não Seu amor ainda é meu Será que com o beijo dela Coração acelera Na cama ela é Nutella ou é raiz como eu? Será que morde o queixo dela? Faz de tudo com ela Se responder que não Seu amor ainda é meu Será que com o beijo dela Coração acelera Na cama ela é Nutella Ou é raiz como eu? Será que morde o queixo dela? Faz de tudo com ela É uma pena, mas você perdeu Perdeu Eu não aguento mais editar seu nome no meu celular Uma hora amorzinho e na outra eu nem vou falar Deixa pra lá Nosso relacionamento é de lua Um dia na sua casa e o outro na rua Esse vai e volta já virou costume Nossa vida amorosa se resume É em bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar E pra descer a situação comigo, vou chamar uma vida comigo Gabi Martins Eu não aguento mais editar seu nome no meu celular Uma hora amorzinho e na outra eu nem vou falar Deixa pra lá Nosso relacionamento é de lua Um dia na sua casa e o outro na rua Esse vai e volta já virou costume Nossa vida amorosa se resume Vem bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Coração não legue de tanto mudar Bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Bloqueia, desbloqueia, desbloqueia Nosso relacionamento é de lua Um dia na sua casa e o outro na rua Esse vai e volta já virou costume Nossa vida amorosa se resume Vem bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Olha, bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Bloqueia, desbloqueia Coração não legue de tanto mudar Bloqueia, desbloqueia, Amine Você que decide Eita Vamos bloquear, vamos bloquear Aê Todo dia olha o seu perfil Pra ver se apagou as fotos com ela Torcendo por uma briguinha aí Pra chegar a minha vez na fila de espera Porque mesmo você ainda não sendo meu Eu me sinto caída Como é que explica Esse ciúme louco A culpa é do meu coração ansioso O meu estar, estar Esperando você terminar A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero Meu estar, estar Esperando você terminar A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero For de outra eu não quero Por que mesmo você ainda não sendo meu Eu me sinto caída Como é que explica Esse ciúme louco A culpa é do meu coração ansioso Meu estar, estar Meu estar, estar Esperando você terminar A vontade que dá eu supero A vontade que dá eu supero Enquanto você for de outra eu não quero For de outra eu não quero For de outra eu não quero Você foi convincente comigo Disse que eu era o suficiente Falava de amor sussurrando baixinho no ouvido Jurou de pé junto que era diferente E pra mim, homem que só quer usar meu corpo Não tem direito de ganhar meu coração Mas todo homem bobo contenta com pouco Era prioridade, hoje uma simples opção Agora olha pra você Na vida bandida De para em mar se afogando na bebida Eu tô rindo à toa, me recuperei E nesse caso eu não perdi, eu me livrei Quando me encontrar, eu sei que vai sofrer Ver com seus próprios olhos, não vou precisar dizer A menina de dezoito conseguiu virar o jogo Virou mulher de outro E pra mim, homem que só quer usar meu corpo Não tem direito de ganhar meu coração Mas todo homem bobo contenta com pouco Era prioridade, hoje uma simples opção Agora olha pra você Na vida bandida De para em mar se afogando na bebida Eu tô rindo à toa, me recuperei E nesse caso eu não perdi, eu me livrei Olha pra você Na vida bandida E eu tô rindo E nesse caso eu não perdi, eu me livrei Quando me encontrar, eu sei que vai sofrer Ver com seus próprios olhos, nem vou precisar dizer A menina de dezoito conseguiu virar o jogo Virou mulher de outro A menina de dezoito conseguiu virar o jogo Virou mulher de outro A menina de dezoito conseguiu virar o jogo Gabi Martins, eu sou fã dessa letra Vinovila, eu também Cantá-la juntinho Bora O medo que você sente é natural Mas é só a gente que escolhe o final Basta um pouquinho só de fé E receber do amor tudo o que vier Amo, tá com você Tô aprendendo a viver E o tempo é precioso pra gente perder Eu ganho todo esse tempo se eu tô com você E o meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu Seu amor e o meu O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu E foi Deus quem me deu Gabi Martins, conta sua história aqui comigo Junovila, deixa comigo Chotezinho doce Oh rapaz Vamos lutar com você Tô aprendendo a viver O tempo é precioso pra gente perder Eu ganho todo esse tempo se eu tô com você O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu Seu amor e o meu O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu E foi Deus quem me deu O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu É juntinho com o seu E foi Deus quem me deu O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu E foi Deus quem me deu 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 E foi Deus quem me deu Desculpa Desculpa Eu sei que eu prometi não te ligar É que a minha mãe me perguntou Que horas você chega pro jantar Ela nem sabe de nada, nada, nada E eu nem sei com que cara eu vou contar Que hoje sobra uma cadeira Vai ter um prato a menos na mesa Liga pra ela Mas não fala disso Quem sabe dá um pulo aqui sem compromisso A gente chanta junto só pra disfarçar Depois eu vou pro quarto e você vai pra sala Tá vendo só se você quiser Se não vou doer muito ou tá nesse assunto Lembra que esse quarto aqui também é seu Tá frio sem você Nem precisa bater É só abrir a porta Me abraça e a gente manda o inverno embora Mas entra só você Deixa brigar lá fora Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora Desculpa Sei que eu prometi não te ligar É que a minha mãe me perguntou Que horas você chega pro jantar Ela nem sabe de nada, nada, nada E eu nem sei com que cara eu vou contar Que hoje sobra uma cadeira Vai ter um prato a menos na mesa Liga pra ela Mas não fala disso E sabe dá um pulo aqui sem compromisso A gente chanta junto só pra disfarçar Depois eu vou pro quarto e você vai pra sala Talvez só se você quiser Se não for doer muito voltar nesse assunto Lembra que esse quarto aqui também é seu Tá frio sem você Nem precisa bater É só abrir a porta Me abraça e a gente manda o inverno embora Mas entra só você Deixa brigar lá fora, lá fora, lá fora, lá fora Nem precisa bater É só abrir a porta Me abraça e a gente manda o inverno embora Mas entra só você Deixa brigar lá fora, lá fora, lá fora, lá fora Oh amiga Oh amiga Já tem três dias que eu tô sofrendo Desde um minuto que eu fiquei sabendo Que ele já dá os beijos com outra Oh amiga Por causa dele eu tô emagrecendo Você já sabe que eu só tô bebendo Dá um conselho que sua amiga tá sofrendo Toma ele dela Se ela faz gostoso Você faz melhor que ela Se amor de verdade desistir jamais Larga desse orgulho no migo Corre atrás Toma ele dela Se ela faz gostoso Você faz melhor que ela Se amor de verdade desistir jamais Larga desse orgulho no migo Corre atrás Oh amiga Oh amiga Por causa dele eu tô emagrecendo Você já sabe que eu só tô bebendo Dá um conselho que sua amiga tá sofrendo Toma ele dela Toma ele dela Se ela faz gostoso Você faz melhor que ela Se amor de verdade desistir jamais Larga desse orgulho no migo Corre atrás Toma ele dela Se ela faz gostoso Você faz melhor que ela Se amor de verdade desistir jamais Larga desse orgulho no migo Corre atrás Toma ele dela Miga, sua louca, vai lá e faz melhor que ela Se amor de verdade desistir, jamais Larga desse orgulho, miga, corre atrás Oh, miga E esse sorriso é por causa de quem Pediu mesa pra dois sentar acompanhado Com quem cê marcou, será que ela vem? De hora em hora, olha no relógio e nada Já fez outro pedido, trocou a bebida Pediu uma mais forte pra acalmar sua agonia Nada tá adiantando, cê cavou seu próprio abismo Vai descontar no copo tudo que cê fez comigo De que adianta o copo cheio? Diz que em minhas na cidade Se a saudade tá inteira e o coração pela metade De que adianta o que que serve? Só pra tirar sua roupa Se só um beijo meu é compatível com a sua boca De que adianta o copo cheio? Diz que em minhas na cidade Se a saudade tá inteira e o coração pela metade De que adianta o que que serve? Só pra tirar sua roupa Se só um beijo meu é compatível com a sua boca Já fez outro pedido, trocou a bebida Pediu uma mais forte pra acalmar sua agonia Nada tá adiantando, cê cavou seu próprio abismo Vai descontar no copo tudo que cê fez comigo De que adianta o copo cheio? Diz que em minhas na cidade Se a saudade tá inteira e o coração pela metade De que adianta o que que serve? Só pra tirar sua roupa Se só um beijo meu é compatível com a sua boca De que adianta o copo cheio? Diz que em minhas na cidade Se a saudade tá inteira e o coração pela metade De que adianta o que que serve? Só pra tirar sua roupa Se só um beijo meu é compatível com a sua boca Ai, 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 ai Se só um beijo meu é compatível com a sua boca Bora, vem então, vem Tá me agradando demais Do nada ficou carinhoso Isso não tá me cheirando bem Deixa eu ver onde vai Tô dando corda pro moço Mal sabe tá sendo usado também Que o meu perfume tem o cheiro do amor da sua vida Eu fingi que caí Que tá com saudade de tudo Que a gente não viveu ainda Vai com calma aí Quer provar e sumir do meu beijo Bora ver quem esquece primeiro Quer ser meu contactinho E ser pra sempre meu por 24 horas N-A-O-T-U Bora Quer matar comigo sua vontade Amanhã você me ignora N-A-O-T-U Bora Quer ser meu contactinho E ser pra sempre meu por 24 horas N-A-O-T-U Bora Quer matar comigo sua vontade Amanhã você me ignora N-A-O-T-U Bora Tô vendo que quer só brincar Bora Só cuidado pra não se apaixonar Bora Amor Vem brincar Vem Que o meu perfume tem o cheiro do amor da sua vida Eu fingi que caí Que tá com saudade de tudo Que a gente não viveu ainda Vai com calma aí Quer provar e sumir do meu beijo Bora ver quem esquece primeiro Quer ser meu contactinho E ser pra sempre meu por 24 horas N-A-O-T-U Bora Quer matar comigo sua vontade E amanhã você me ignora N-A-O-T-U Bora Quer ser meu contactinho E ser pra sempre meu por 24 horas N-A-O-T-U Bora Quer matar comigo sua vontade E amanhã você me ignora N-A-O-T-U Bora Quer ser meu contactinho E ser pra sempre meu por 24 horas N-A-O-T-U Bora Quer matar comigo sua vontade E amanhã você me ignora N-A-O-T-U Bora Tô vendo que quer só brincar Bora Só cuidado pra não se apaixonar Ninguém entende a gente Mas é nosso jeito Se alguém achar errado Perfeito Debaixo dos lençóis Não dá pra ver defeito O nosso calendário Não tem dia e mês Se a saudade chama Nem conta até três A gente se encontra E se conta tudo de uma vez Aqui ninguém se cobra Não tem dia Não tem hora Tem amor de sobra Quando bate a saudade Eu bato em sua porta E a gente faz amor De novo De novo De novo Um lado bandido E o outro inocente Metade safado E metade carente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Um lado bandido E o outro inocente Metade safado E metade carente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente O nosso calendário Não tem dia e mês Se a saudade chama Nem conta até três A gente se encontra E se conta tudo de uma vez Aqui ninguém se cobra Não tem dia Não tem hora Tem amor de sobra Quando bate a saudade Eu bato em sua porta E a gente faz amor De novo De novo De novo Um lado bandido E o outro inocente Metade safado E metade carente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Olha bem como é que tá E vê se tenta pelo menos empatar Tá tudo errado Tá tudo errado Bagunçado Mas ainda dá tempo da gente Consertando assim A gente vai Até servir dezembro Pra outros casais Lembra quando mencionou Que se as brigas falassem Gritaria o amor Aí gritou Aí gritou Te amo Mudaram-se os planos Confesso que deu medo Mas eu sempre desmi E o que precisamos Daqui é só ouvir Aí gritou Te amo Mudaram-se os planos Confesso que deu medo Mas eu sempre presumir E o que precisamos Daqui é só ouvir Consertando assim A gente vai Até servir dezembro Pra outros casais Lembra quando mencionou Que se as brigas falassem Gritaria o amor Aí gritou Te amo Mudaram-se os planos Confesso que deu medo Mas eu sempre presumir Que o que precisamos Daqui é só ouvir Aí gritou Te amo Mudaram-se os planos Mudaram-se os planos Confesso que deu medo Mas eu sempre presumir Que o que precisamos Daqui é só ouvir Aí gritou Te amo Primeiro gole Tá tudo bem Segundo gole Uma lembrançazinha Vem Terceiro gole A mão do copo Tá tremendo No quarto gole A lágrima Tá escorrendo E o dedo Já coçando Pra discar E a saudade Beba Enjoando Perguntando Onde cê tá Aí só Deus Pra me ajudar Alguém Alguém Me tira Essa vontade De ligar Pra ele Me livra Daquela boca Gostosa dele Não presta Me faz Saiba Mas tem a pegada Bebi Pra esquecer Mas tô Lembrando Embriagada E o dedo Já coçando Pra discar E a saudade Beba Enjoando Perguntando Onde cê tá Aí só Deus Pra me ajudar Alguém Me tira Essa vontade De ligar Pra ele Me livra Daquela boca Gostosa Dele Não presta Me faz Saiba Mas tem a pegada Aí me diz Como é que Larga Alguém Me tira Essa vontade De ligar Pra ele Me livra Daquela boca Gostosa Dele Não presta Me faz Saiba Mas tem a pegada Bebi Pra esquecer Mas tô Lembrando Embriagada Não presta Me faz Saiba Mas tem a pegada Bebi Pra esquecer Mas tô Lembrando Embriagada Já entendi Nem precisa falar O que veio fazer Quebrou a cara E quer voltar Pra minha vida Pode economizar Saliva Aceite Esse não Engole Esse choro Esse papo Furado E solta Minha mão Se achou Tão esperto Malandro Me fez De gato E sapato Arrependimento A curto Prazo Tá de joelhos Lamentando Porque me feriu Pega Sua ficha E no chão Porque ela Caiu E é melhor Que suma Se voltar Aqui Vou te matar A unha Quer saber Coração Tá mais leve Já não se alimenta Das suas mentiras Não vou deixar Pra amanhã O que hoje Eu posso arrancar Da minha vida Esse pesadelo Me fez acordar Dessa farsa Real Que você Carrega esse peso E a culpa De um erro Que é problema Seu Agiu de má fé Você foi desumano E quebrou Um canto Meu sonho De vestido Branco Tá de joelhos Tá de joelhos Lamentando Porque me feriu Pega Sua ficha E no chão Porque ela Caiu E é melhor Que suma Se voltar Aqui Vou te matar Para a unha Quer saber Coração Tá mais leve Já não Se alimenta Das suas mentiras Não vou deixar Pra amanhã O que hoje Eu posso arrancar Da minha vida Esse pesadelo Me fez acordar Dessa farsa Real E você Carrega esse peso E a culpa De um erro Que é problema Seu Agiu de má fé Você foi desumano E quebrou O encanto Do meu sonho De vestido Branco